Mais um episódio da nossa série de Vila Naruto 5D Sim, galera, estamos em mais um episódio E eu quero falar pra vocês que eu não tô bugado Mas entre aspas, como assim entre aspas? O meu olho virou aqui uma Gekyo do Sasuke Só que tem um problema, galera Bom, os Jutsus estão vindo Só que olha qual é o problema aqui, ó Se liga e toma Ativei, tá ligado? Tá o... mano, tá o Tsukuyomi, véi Entendeu? Tá o Tsukuyomi Eu tava com a materassa até agora e meu materassa decidiu sumir Então, bom, às vezes meu materassa volta Às vezes ele não volta Depende muito da vontade do meu materassa Mas eu quero falar pra vocês, galera Que eu comecei a fazer a Vila da Areia, mano A Vila da Areia A Vila da Areia Sim, a Vila da Areia, cara É essa daí mesmo, tá ligado? Bom, vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando a Vila da Areia Por enquanto eu fiz apenas a entrada Porque pra quem assistiu Naruto Sabe que é mais ou menos desse jeitinho aqui a entrada Deixa eu ver se eu ganhei agora Não, não ganhei Sabe que é mais ou menos desse jeitinho aqui a entrada Aí você vai entrando Que tem tipo um mega caminho, tá ligado? E, bom, eu fiz aqui o formato da Vila da Areia Eu acho que esse tamanho aqui tá grande pra mandar real Tá bem grande mesmo Onde eu vou fazer o negócio do Kazekage ali Aqui eu vou fazer uma plantaçãozinha Eu não sei como vai ser mais ou menos Mas, porém, essa daqui tá sendo a minha Vila da Areia Depois eu tenho que puxar mais uns bagunzinhos pra cima Mas é praticamente isso E qual é o objetivo desse vídeo? Esse vídeo eu quero pegar o Rinnegan Supremo, galera Sim, mano, eu tô afim de pegar o Rinnegan Supremo e o Suzano O Porém, eu não lembro como pega o Suzano O, galera Sim, mano, vocês, tipo, pode dar risada da minha... Ué Ah, mano, não pode entrar no Shift com esse negócio Eu tenho a mania de entrar no Shift, véi Eu esqueço que não pode entrar no Shift, véi Pronto, aê Então, eu não lembro como pega o Suzano O, véi Mas eu vou tentar pegar o Suzano O Pra mandar bem a real, mano Tipo, eu não faço ideia E eu também quero ver se eu encontro algum Jiraya Porque encontrando algum Jiraya, galera Eu vou aprender, sabe o quê? O Hazenga, mano Que é um Jutsu muito da hora, tá ligado? Muito da hora mesmo Pô, aqui já tem o Naruto, véi E eu nem lembro o que o Naruto dá, mano Mas eu acho que ele vai virar biju, véi Alguma biju vai nascer por aqui Bom, o esquema vai ser, então Eu ia atrás de um Sasuke, tá ligado? Um Sasuke Boruto E ia atrás de um Jiraya também Porém, eu não sei se eu vou encontrar por aqui, tá ligado? Eu acho que eu não vou encontrar por aqui E o mais sábio vai ser, tipo, eu ir pra longe Pô, já tem um Hidan ali, cara E eu prometi que toda a Katsu que eu vejo Que eu vejo, eu não ia deixar passar Então, foi mal, Hidan Você vai de boa noite, Hidan Agora tá aí, ó Forte pra cá Graças a Jabiroca É, eu não vou deixar nem o Akatsuki vivo, mano Nem o Akatsuki eu vou deixar vivo, tá ligado? Nenhum, nenhum, nenhum Nenhum Akatsuki eu vou deixar vivo Então, bom Vamos atrás de ou do Naruto Ou do Jiraya Aí... É isso, tá ligado? Esse vídeo eu acho que vai ter bastante corte Oh, oh, Raku Ele ensinou alguma coisa? Não Eu achei que o Raku ensinava alguma coisa Pro vídeo não ficar muito longo Vai ter bastante corte E é isso, tá ligado? Porque, bom Eu tô numa fase da minha vida Que eu não gosto de fazer vídeo longo, não Perdão, galera Mano, olha só O que eu encontrei Aqui, velho Você já tá vindo pra cima de mim? Por quê? Vixe Não, não Não é pra vir pra cima de mim, não Cara, será que eu consigo acertar um Jutsu nele? Ele é forte, mano Ele é muito forte Eu achei que ele não era forte assim, não Calma Se eu conseguir encaixar esse Jutsu aqui nele Vai ser perfeito Vamos ver Não Não pega nele Pegou, 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 pegou Na real, pegou sim Calma Calma Pegou Caraca, pegou Nossa Eu achava que Nossa, funciona e mob Caraca Não, de verdade Agora Sai daqui, meu Deus Eu achava que não pegava, galera Caraca, mano Essa é Tá, beleza Essa é nova, galera Essa daqui é nova pra mim, tá ligado? Bom, ele já tá quase indo de base Nossa, e o meu bagulho é dos corvos Olha isso Eu tô todo Meu Jesus Eu tô todo lagado, mano Caraca Eu não consigo saber se meu olho é do Sasuke Ou é do Ou é do Itachi Eu não consigo saber de quem é meu olho, velho Beleza? Tô com 300 Mano, eu odeio isso daqui, velho Na moral Eu usar a espada da Adam é um saco, velho Beleza? Calma Falou, 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 falou Falou, falou, falou Cadê o Morra Zenga? Cadê o Morra Zenga? É É Não era ele que ensinava o Morra Zenga? Bom, será que eu tenho que trocar com ele? Ou fazer alguma coisa? Também não posso falar muito que eu tô mega lagado Não, não é eu que tô lagado Na real é o Adam que tá lagado Eu não sei se é o Adam Não sei se é o servidor, tá ligado? Mas sei que eu tô lagado E eu sei que ali tem o Minato também Cara Bom, vamos ver Se o Minato faz alguma coisa Não Minato Você é o Hokage, cara? Oxi Mano, os ninjas daqui é insano, velho Opa Pera lá, migona Que papo é esse aí? Ah, esqueci de falar, galera Também comprei essa roupinha aqui do Sasuke Mano Os ninjas daqui Véi, os ninjas daqui são insanos, velho Eu não consigo entender os ninjas daqui, não Os bichos é literalmente insanos Ah, mano Galera Vou parar de usar a espada da Adam, mano Na moral Vou parar de usar a espada da Adam Não, eu tenho que usar a espada da Adam, velho Nossa, mano Mas que bagulho ridículo Uh Encontrei o Sasuke Boss ali Bom Encontrei o Sasuke Boss ali É Vamos Dá pra brincar agora Agora dá pra brincar Tá por Mano Galera Eu comprei esse espada aqui Mano O que? Oxi Oxi Mano Galera Eu não entendi nada Cara Eu tô com o Suzano E tô com o Renegas Supremo do Sasuke Vixe Cara Galera Mano Véi Eu não entendi nada Eu não entendi nada Eu não entendi nada Eu não entendi Eu não entendi Eu derrotei o Sasuke com o Hit Eu não sei o motivo de derrotei o Sasuke com o Hit Eu não sei se foi Eu acho que essa espada aqui é bugada A espada A espada que eu tô usando é bugada Caraca Mano Olha aqui Mano A espada que eu tô usando é bugada Galera Mano Eu descobri que essa espada aqui é bugada Eu comprei ela pelo roleplay E descobri Meu Deus Mano Será que eu consigo comprar meu Suzano? Vamos ver 1, 2, 3 E Bem Hum Não Não tinha nem chakra Ah Já já ele volta Galera Esse daqui volta Já já Eu sei que volta Mas mano Caraca Véi Que doideira Moleque Acho que o meu Suzano equipou Na real Só que como a Adam tá bugada Não tá indo Mas olha isso Eu tô saindo dando hit Aqui em todo mundo Eu acho que o meu Suzano bugou Pela minha velocidade Galera Porque o Suzano deixa lento Aqui nessa nova versão Mas olha isso Cara Isso daqui é maluquice Isso daqui é muita maluquice Mano Nossa Eu não entendi Foi mais nada Galera Eu não entendi Foi mais nada Meu Deus do céu Ah Galera O Haseng é comprado Agora Caraca Oh Oh Vou comprar dois Vou comprar o Haseng Tá E o Não O Hirashi eu não tenho É E esse daqui Deixa eu ver Tá Eu não tenho TP Nossa Mas aqui tem o aprender Haseng Deixa eu ver Não Já é o Haseng direto Nossa Eu achei que tinha que aprender o Haseng E eu comprei dois Haseng Nossa Eu gastei todo meu TP Com dois Haseng E eu acabei de quebrar a frente da minha vila Galera Bom É Esse sou eu galera Acabei de quebrar Acabei de quebrar a frente da minha vila Eu não A espada não tá me abugada É galera Eu acho que era um bug momentâneo Aquela espada Acho que era um bug momentâneo Deixa eu ver Eu quebrei aqui atrás Até agora o meu Susano não voltou Tropa Já já ele volta Eu tenho certeza que já já ele volta Mas até Será que agora vai estar com aquele bug Mano Eu acho que eu não tô ganhando TP Ah Tô ganhando TP sim Eu vou lá que eu achava que eu não tava ganhando TP Tá ligado Tá Eu lembro que eu quebrei aqui perto da minha vila Bom Eu ainda vou Eu ainda vou comprar aquele negócio de vocação Que é uma bunda galera Aqui É Era bug momentâneo Agora voltou ao normal a minha espada Oh Maravilha Viu Oh Maravilha Viu Cara Será que é porque eu tava com o Susano naquela hora E agora eu tô sem Susano Ah Deve ser isso Pra mandar bem a real Não tem outra explicação Ah mano Agora eu vou ficar morrendo pra todos os mobs Meu Deus Ah vamos Vamos jogar direito Vamos jogar direito Meu Deus mano Tá Tô jogando Mano Tô jogando que nem uma batata Véi Oh Calma lá A celuladora de madara não Não achava que ela vende alguma coisa Mano Não vende nada Cara E por algum motivo Bom A minha espada Não tá mais bugada Eu achei que eu tinha descobrido uma espada bugada Mano Só me iludir Véi É só Só me iludir galera Só Só me iludir Não Eu não quero ver esse negócio Aprender juts Que fica me bugando Cadê Vem aqui meu modo Esse daqui Meu menu Loja Jutsus É Outros Cadê outros Aqui Isso Cadê Invocação Isso Aprendi né Tá Quero invocar esse bicho Ah Vamos ver Galera Invocação Toma Cara Episódio perfeito Porque eu arrumei um mascote Mano Olha isso Ele brigando Mano O bicho é um briga Ele morde Mano Cara Não tem como Tá ligado Episódio Perfeito Pra mim